Escravos de faraós Eu sei que tudo parece perder Sentido Quando Deus encarna e visita o seu mundo Como um homem E se o homo sapiens tem meios Para abusá-lo, explorá-lo, torturá-lo Escravizá-lo, estuprá-lo e despersonalizá-lo Através de muita violência moral Física, sexual e econômica E o pior Se esse Deus é maior E tudo isto Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh